Olá pessoal, meu nome é Rinaldo Beltrão e eu vou estar com vocês nessa disciplina do curso profissionário que tem como título Funcionários da Escola, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores. Como o próprio título da disciplina já sugere, ela vai estar dividida em quatro etapas, que são os quatro capítulos que você encontra lá no caderno de estudos. Na primeira parte, enquanto estudaremos os funcionários enquanto cidadãos, nós vamos fazer uma retrospectiva histórica de como se constituiu o funcionário da escola desde o surgimento da escola no Brasil no século XVI. No segundo capítulo, nós vamos fazer um estudo e uma análise do que seria uma escola de qualidade, que é justamente onde entra o aspecto do profissional da educação como educador. No terceiro capítulo, estudaremos a profissionalização do trabalhador na educação e, por fim, no quarto capítulo, nós estaremos estudando o trabalhador da escola enquanto gestor da escola, como participante da gestão democrática da escola. Eu acredito que é uma disciplina bastante importante e que vai ser de muita valia para o ensino e para esse curso que vocês estão fazendo. Agora nós vamos começar o primeiro capítulo, dessa primeira videoaula, onde nós estaremos estudando a questão da constituição histórica do trabalhador em educação. E aí, para isso, nós vamos fazer uma viagem pela história do Brasil. E a gente estudando a história do Brasil, a gente vai ver que o início da organização escolar no Brasil ocorre a partir do ano de 1549, com a chegada do primeiro governador-geral do Brasil, que foi Tomé de Souza. Esse primeiro governador-geral era um cargo que hoje se assemelharia ao que seria o presidente da república. E Tomé de Souza chegou aqui no Brasil como primeiro governador-geral e trouxe com ele seis padres jesuítas, porque a intenção da coroa portuguesa era fazer com que implantasse aqui no Brasil o mesmo modelo educacional que estava sendo implantado nas outras colônias portuguesas. Então, esse modelo se construiu da seguinte forma. O governo financiava a educação e a igreja católica era responsável pela sua execução. Então, nesse momento, nessa época, foi definido que o custeio de toda a educação seria a partir das riquezas produzidas na própria colônia. Nessa época, o Brasil, enquanto colônia, pagava um imposto que era chamado de redismo, ou seja, era 10% de toda a riqueza do Brasil era destinada à coroa portuguesa. E desse imposto, dessa redismo, seria tirado 10% para o financiamento da educação. O padre Manuel da Nóbrega ficou com a responsabilidade de organizar o primeiro modelo educacional brasileiro, que ficou conhecido como Pedagogia Brasílica. E esse primeiro modelo já era um modelo sectário, um modelo que dividia as classes existentes no Brasil. Para os índios, existia uma escola específica, onde eles tinham a preocupação de ensinar a ler, escrever a língua portuguesa e fazer a catequese. Para a população em geral, além da leitura e da escrita, existia também um curso de profissionalização. E para os filhos da elite, há preparação para irem estudar nas faculdades europeias. Esse modelo seguiu até a metade do século XVI, depois foi substituído por um outro modelo, chamado Plano Geral de Estudos, porque foi verificado que, com relação aos índios, bastava simplesmente a catequese. Então, foi tirada a questão do ensino da leitura e da escrita e da língua portuguesa. Esse modelo seguiu até meados do século XVIII, quando surgiu na Europa um movimento chamado Iluminismo, que era um movimento que tinha como objetivo tirar poderes, tanto da igreja, como das coroas dos reis que existiam na Europa naquela época. Tanto é que, se nós observarmos hoje, os países europeus que têm reis, eles hoje já não são mais chefes de governo. Eles são apenas chefes de Estado, eles representam o país em determinadas situações. O chefe de governo já é um chefe eleito pelo povo de forma democrática. Esse modelo que a gente tem hoje surgiu justamente durante o século XVIII, com a chegada desses ideais iluministas ao mundo europeu. E em Portugal não foi diferente. Portugal, quando viu que estava surgindo essa questão do Iluminismo, resolveu eleger um primeiro-ministro, que foi Sebastião José de Carvalho, que ficou conhecido como Marquês de Pombal, e esse primeiro-ministro começou a introduzir ideias iluministas, tanto no governo português em Portugal, como também nas colônias portuguesas. Nesse momento, um pouco antes do Iluminismo, com já 150 anos de educação no Brasil, já tinham surgido os primeiros trabalhadores em educação, que a gente pode dizer, que eram os decuriões e os codijutores. Os decuriões, eles já eram responsáveis, eram normalmente alunos que se destacavam nas escolas, naquelas escolas mais simples dos colunos, de alguns índios da classe mais baixa da população. Então, alguns alunos que se destacavam, eles ficavam com a responsabilidade da disciplina, ficavam com a responsabilidade de verificar se os alunos tinham feito as tarefas que tinham sido pedidas pelo professor, e a questão da limpeza das salas de aula. Esse foi o primeiro modelo de trabalhador da educação que surgiu. E nas escolas que eram dedicadas aos filhos das elites, normalmente colégios internos da igreja, existiam os codijutores, que eram religiosos ou pessoas muito ligadas à igreja, e que tinham a responsabilidade de tomar conta dos alunos, já que eles passavam meses e meses lá nos colégios internos. Então, foram os dois primeiros tipos de funcionários da educação que surgiram. Com a introdução da ideia do iluminismo, houve uma profunda mudança no modelo educacional no Brasil, porque o Marquês de Pombal, que era um iluminista, ele tinha um objetivo claro, que era aumentar os ganhos da coroa portuguesa com relação às suas colônias. Então, para isso, ele percebeu que era necessário, primeiro, tirar o poder da igreja, que também era o ideal iluminista. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi expulsar os jesuítas do Brasil. Então, ele expulsou os jesuítas do Brasil, fechou as escolas da igreja que existiam na época. Uma segunda ação que ele tomou foi duplicar o imposto que era cobrado aqui da colônia brasileira. Então, deixou de ser a redíssima, que era 10%, e passou a ser o quinto. Inclusive, essa mudança, ela trouxe, surgiu um jargão que é muito popular hoje na nossa sociedade, que é o quinto dos infernos. Que, na verdade, é um jargão que surgiu justamente desse modelo, quando Portugal, ele passou a cobrar os impostos, deixou de ser 10% e passou a ser 20%. Então, era o quinto. E, na época, as pessoas, até quando iriam os cobradores nos lugares, eles diziam assim, vão cobrar o quinto nos infernos. E aí, daí, surgiu essa expressão, o quinto dos infernos. Essa mudança, ela trouxe uma série de problemas para o país. Várias revoltas. Aqui no nosso estado, mesmo em Pernambuco, houve a Confederação do Equador, que eram, e outras revoltas surgiram no país afora, justamente por conta dessa maior pressão da colônia portuguesa, que tem justamente por trás esses ideais iluministas de procurar extrair mais riquezas das colônias. Na educação, como eu falei, com a expulsão dos jesuítas e o fechamento das escolas, houve uma profunda mudança. Foi instituído o Alvará Régio, em 1759, onde esse Alvará Régio determinou o seguinte, que, a partir de então, não existiam mais escolas no Brasil e qualquer pessoa que se sentisse habilitada a ser professor, ele podia juntar crianças e adolescentes numa sala, ou no clube, ou em qualquer lugar, e ele daria aula. Então, ele mesmo organizava as suas aulas, ele mesmo organizava o seu cronograma, registrava tudo e passava para uma espécie de secretário de educação que existia em cada província. Então, o modelo, a partir da segunda metade do século XVIII no Brasil, passou a ser esse. Foi um modelo que fez com que regredisse a educação no Brasil, porque não existiam mais os colégios institucionais, apesar de elitistas, mas os colégios, sobretudo os colégios internos da igreja, eram colégios que eram formados por profissionais, que muitos deles vinham da Europa, ou seja, existia uma formação pedagógica mais avançada, e passou a ser assim, o professor passou a ser qualquer pessoa que se interessasse por executar aquele trabalho. E também o funcionário da escola, o trabalhador em educação não docente, ele deixou de existir, porque não tinha mais a necessidade nem dos decolhões, nem dos coadjutores. Na verdade, o professor, na maioria das vezes, fazia o trabalho só, e em algumas situações ele usava um ou outro escravo para fazer as atividades mais básicas de limpeza, coisa dessa natureza. E esse modelo seguiu no Brasil até a proclamação, até a independência do Brasil em 1822, que aí, com a independência, foi promulgada uma nova constituição, onde essa constituição, mais uma vez, traz mudanças para a educação brasileira, inclusive para tentar tirar de uma situação de maragem vivida a partir do momento em que foram implantadas as ideias iluministas no Brasil. Então, na constituição, foi colocada a obrigatoriedade da construção de escolas em todas as cidades, e com a responsabilidade das províncias, e essas escolas, elas tinham que ser desvinculadas da igreja, certo? Mas foi dada a possibilidade da igreja de reabrir as escolas que tinham sido fechadas no século anterior. Então, a educação, ela conseguiu melhorar no Brasil, mas ela continuou elitizada. E surgiram os primeiros funcionários de escola assalariados, que eles eram responsáveis pela limpeza e pela documentação, que sejam os funcionários que hoje a gente trata que são os funcionários de secretaria. Com a proclamação da República, surgiram os grupos escolares, que eles ampliaram as atividades não-docentes. Surgeam as merendeiras, os bibliotecários e os funcionários que eram responsáveis pelos laboratórios. A qualidade se manteve basicamente inalterada durante a primeira República. Na Era Vargas, que foi a época do governo basicamente de 30 anos, onde assumiu o presidente Getúlio Vargas, que depois deu um golpe e virou ditador, e que passou basicamente 30 anos no governo do Brasil, foram feitas algumas mudanças na educação. Foi instituído o ensino público gratuito, o ensino técnico, foi na época de Getúlio Vargas que surgiu o SENAC, o SENAI, o SESI, o Sistema Nacional da Educação, o primeiro fundo nacional, ou seja, recursos do governo destinados, na época, para o ensino primário, e a UNE também surgiu nessa época. Mas a educação brasileira continuou, sem conseguir atingir, por conta até da amplitude do país, sem conseguir atingir a todos os brasileiros, e a gente chega no final da Era Vargas, com cerca de 40% de analfabetos ainda no Brasil. Com relação aos funcionários da escola, eles assumem funções mais importantes, agora eles eram normalmente escolhidos por conta de apadrinhamento político, e isso gerava muito subemprego, e assim era usado como artifício político, o oferecimento de vagas para os funcionários de escola no ambiente das escolas. Na ditadura militar, a ditadura militar, que começou em 1964, ela teve como fundamento para a educação você construir mais escolas, em detrimento da qualidade. Então houve um boom de escolas no Brasil, mas as escolas tinham menos qualidade, houve uma desvalorização do trabalhador de educação, tanto do professor como do não docente, e uma despolitização do ambiente escolar. Então é nessa época que surgem as escolas, por exemplo, com turno intermediário, porque a ideia era que todas as pessoas tivessem acesso à escola, porém a qualidade caiu, porque você tinha o mesmo financiamento, o mesmo recurso, para ter quatro, cinco vezes mais a quantidade de escolas e de trabalhadores. E esse modelo é um modelo que vem continuando no Brasil até os dias atuais, apesar de a gente ter passado por um processo de redemocratização, apesar de ter tido um fato importante, que foi a Constituição de 1988, que ela instituiu a obrigatoriedade do concurso público para todos os funcionários públicos, e especificamente para a escola. Então os professores passaram a ser contratados por meio de concurso público, os trabalhadores e a educação passaram a ser contratados por meio de concurso público. Então isso passou a ser um avanço. Mas nós continuamos, até porque a redemocratização foi feita pelas elites, e muitos dos presidentes que passaram depois da ditadura militar, eles na verdade apoiaram a ditadura, então não houve uma mudança substancial, e especificamente no governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi um governo de um ideário neoliberal, onde foi colocado, foi implantado um modelo de terceirização nas escolas públicas. Apesar de existir a obrigatoriedade para o serviço público, foi colocada em vigor uma lei em que os serviços que não eram o serviço fim do ensino público poderiam ser terceirizados. Então, por exemplo, um hospital público, o médico tem que ser um servidor público, mas a atendente necessariamente não precisa ser uma servidora pública, pode ser terceirizado. E na escola aconteceu isso também. Houve uma mudança, e muitos dos funcionários da escola que não eram professores, não eram entendidos como educadores, eles passaram a sofrer um processo de terceirização. Ou seja, as empresas passaram a entrar e voltou a questão do clientelismo, de você ter subempregos e uma descaracterização do trabalhador e a educação. O governo Lula ainda é um governo que traz mais recursos para a educação, mas hoje nós temos esses desafios. E é justamente isso que nós vamos ver no segundo capítulo. A gente vai ir também no capítulo 3, na videoaula 2, e na videoaula 3 vamos tratar primeiro do que seria uma educação de qualidade e depois da importância do trabalhador em educação não docente ele ser considerado um educador. Nos vemos na próxima aula, espero que vocês possam fazer as atividades, estaremos também disponíveis nos chats, nos fóruns que estão lá na plataforma, e eu acredito que é um aspecto importante. Tchau, 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 tchau.